Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é algo relevante pra você E é claro, assim você me ajuda bastante também E vamos então aí ao conteúdo Canadá proíbe alavancagem de cripto e negociação de margem após colapso da FTX Eu acho muito interessante quando o estado tenta entrar pra ajudar a população, né? Porque assim, o cara ele é maior de idade O cara ele tem idade suficiente pra votar, idade suficiente pra beber Idade suficiente pra dirigir, pra ir preso Ah, mas na hora de trabalhar com criptomoedas! Peraí, eu não sei bem se você sabe o que você tá fazendo Eu não sei bem E é claro que o Canadá por ser um país que tem ideais socialistas Não é um país diretamente socialista porque ele tem Porque ele preserva muito dos ideais capitalistas dentro dele Mas por conta que o governo tem certos ideais socialistas Enfim, eles são doidos pra sempre proibir as pessoas Ou então tomar decisões que sejam verticais A respeito do que a pessoa pode fazer ou não pode fazer E pra mim isso daí é um absurdo Ah, Marcos, mas aqui no Brasil também tem a determinação Quem disse que aqui no Brasil não tem ideais socialistas operando a todo momento? Você pega a bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa não sei o que Porque é claro que isso daí são ideais socialistas Tentar compensar a pobreza tirando daquele que ganhou mais dinheiro Como se o cara que ganhou mais dinheiro fosse desonesto Ou se ele tivesse culpa por outra pessoa Ou não ter aproveitado as oportunidades Ou ter tido menos oportunidades na vida Então assim, vamos fazer o que? Poxa, eu acho maravilhoso quem faz caridade Eu acho lindo quem ajuda o próximo e tudo Mas eu acho que ninguém tem que ser obrigado a ajudar não É minha opinião, sei que não é uma opinião muito popular Mas é o que eu penso Novamente, mais fude aí a respeito da Binance Eu estudo acusar criminalmente CZ e Binance Por suposta lavagem de dinheiro Novamente informações aí da agência de notícias Reuters Então a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo Tem enfurecido aí os bancos e instituições de todo mundo E não que ela não seja investigada Só que eu acho que isso daí é meio que aquela história Se eu vou prender o bandido, eu não aviso para o bandido Olha, eu vou prender você, bandidão Olha, eu vou investigar você Então esse tipo de informação que rola na mídia De fato é para tentar derrubar mesmo Não só a Binance, mas o mercado das criptomoedas como um todo E é uma pena que o pessoal acaba Vendo esse tipo de coisa Não que não seja verdade Às vezes vai rolar essa investigação mesmo Eu não duvido, eu realmente não duvido Mas o pessoal não percebe que isso daí É apenas uma massa de manobra Está tentando utilizar os investidores de criptomoedas como massa de manobra Para justamente movimentar o preço aí dos criptoativos E não vem que isso daí Esse tipo de coisa é totalmente enviesado E é claro que esse tipo de investigação é totalmente plausível Totalmente possível de acontecer Mas avisar que há uma possível investigação Ou seja, não é que a Binance está lavando dinheiro É que pode acontecer uma investigação Sobre lavagem de dinheiro Então, ainda que haja investigação Não significa que ela esteja lavando dinheiro Entende a lógica? Então, mas tudo bem O pessoal ganha dinheiro em cima desses clickbaits Essas notícias doidas aí Eu também utilizo certos recursos Para tentar em determinados momentos conseguir visualização Mas que isso daqui É para tentar usar o pessoal de massa de manobra E manipular preço? Com certeza, claro que é Então pessoal, o Robert Kiyosaki Autor do Pai Rico e Pai Pobre Falou aí novamente a respeito de Bitcoin E ele disse o seguinte Investidores de Bitcoin vão ficar mais ricos E ele falou isso em relação a Enquanto a questão de As autoridades monetárias estão imprimindo dinheiro E quem acumular Bitcoin vai ganhar dinheiro Seguindo aí nessa linha de raciocínio É interessante a gente ver isso Porque normalmente a maior parte dos especialistas aí Do nicho das criptomoedas Estão parece que até combinando o mesmo discurso Olha, comprar Bitcoin talvez não seja uma boa Bitcoin em criptomoedas não é muito legal Vai cair mais A coisa realmente está muito feia Só que poucos estão olhando para os fundamentos E poucos falam que Enquanto o Bitcoin está caindo Tem vários investidores institucionais Só papando esses Bitcoins E começando a aderir a sua utilização Pera aí Então eles deixaram de aderir o Bitcoin e as criptomoedas Durante a alta Para agora que o preço está lá embaixo Eles estão começando a usar os sistemas das criptomoedas E até aderir as criptos Exatamente isso que está acontecendo E eu entendo que um momento de crise como esse Em que as pessoas não estão ganhando tanto dinheiro quanto antes O mercado cripto não está muito movimentado Justamente é a hora de comprar É a hora de começar a acumular Pelo menos é o que aponta o Robert Kiyosaki A respeito desse assunto Mas é difícil, né? Porque a maior parte das pessoas estava preparada Para um determinado período de crise Para seis meses Um ano de crise Mas essa crise aí está prolongando por um tempo Além do que a maior parte das pessoas esperava Então a gente está vendo um monte de empresas fechando A gente está vendo um monte de Empresas falindo Um monte de investidores saindo fora do mercado Não pelo fato de que não querem mais investir Mas é porque não tem mais como investir Então diante disso Só realmente quem estava extremamente preparado É que vai conseguir multiplicar o seu capital O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 21 de dezembro Para sancionar ou vetar o PL das criptomoedas Então está rolando aí o projeto de lei Que inclusive já foi aprovado E foi o projeto mais genérico do mundo Eu até já cheguei a fazer dois vídeos a respeito desse assunto O primeiro é falando que A única coisa que esse projeto de lei Realmente poderia fazer Para ajudar a população É obrigar as empresas A segregar O dinheiro Falar assim Olha Esse dinheiro aqui é do cliente Esse dinheiro eu não posso usar Para sair reinvestindo por aí E esse dinheiro é meu Ou o dinheiro que é meu Eu posso investir E pronto, acabou Para mim era a única coisa que essa lei poderia ajudar E de fato ela não ajudou em porcaria nenhuma Quando o pessoal foi questionado a respeito disso Falaram, olha É porque a gente estava em um quebra-pau danado Para ver quem era mais pavão Quem era que aparecia mais Quem era que seria o verdadeiro autor da lei Então por conta disso A gente teve que aprovar um negócio extremamente genérico Meio que para agradar todo mundo E deixar na mão do órgão regulamentador Que será o responsável pelo assunto Para então decidir o que vai ser feito E enfim O Bolsonaro aí tem o prazo dele Para decidir se sanciona ou vota Ou veta a lei E eu não vejo motivos aí Para ele vetar Eu particularmente sou contra essa lei Mas até então Diante daquele que está à frente aí O líder máximo do Estado Não sei o que ele faria diante disso Mas muito provavelmente ele vai sancionar Mas qualquer coisa eu aviso vocês aí Do que está rolando a respeito desse assunto SBF planejou culpar todos Menos a si mesmo Mostra testemunho vazado no Congresso Então né O SBF ele estava aí nessa espécie Antes de ser preso Estava nessa espécie de Turnê mundial pedindo desculpas Aí eu fui imprudente e tudo mais Mas na hora do vamos ver E dos dizeres oficiais Aparentemente o cara Começou a pular fora E falar assim Não veja bem O fulano fez isso Ah mas aquela empresa De empréstimo Que Cujo qual eu pegava o dinheiro Olha Na hora de emprestar Eles não olharam bem O que estava acontecendo Então né Olha só Abre aspas Gostaria de não ter clicado Em um botão No docum sim Às quatro e meia da manhã Deixando parte da FTX Sob liderança destrutiva Ou seja O cara que era o líder máximo da FTX Tá dizendo que Se arrepende de ter deixado parte da liderança No nome de outras pessoas e tal Porque a grande porcariada Não foi culpa dele Então ele tá nessa turnê mundial Tava né Nessa turnê mundial pedindo desculpas Mas vai estar pedindo desculpas Pelo erro dos outros O erro dele foi só ter permitido Que outros Colocassem minhocas Na cabeça dele Ah eu fui uma vítima aí Da sociedade Ah Eu fui uma vítima da sociedade Coitado de mim Ai caramba Impressionante Realmente impressionante Então antes de ir embora Deixa aquele like maravilhoso Que tanto ajuda a gente E até a próxima E até a próxima